Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tutoriais Faça Você Mesmo! Hoje eu tenho uma receita de cupcake para vocês. Eu fiz esses cupcakes aqui, como vocês podem ver, e tem essas decorações muito fofas. E aqui o copinho também é em formato de coração, como vocês podem ver. E a cobertura é de baunilha. Então se vocês quiserem aprender a fazer a cobertura, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então vamos aos ingredientes? Bom, primeiro a gente vai precisar de 60 gramas de manteiga. Também vamos precisar de 60 ml de óleo. 215 ml de leite. 250 gramas de farinha de trigo. 100 gramas de açúcar. Meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Uma colher de chá e meia de fermento. Dois ovos. E um pouquinho de sal. Aqui é o copinho que eu vou usar para fazer os cupcakes. É um copinho de silicone. Mas você pode usar o copinho de papel se você precisar. Bom, primeiro a gente vai misturar o açúcar com a manteiga derretida. E com o óleo. Agora vamos adicionar os ovos. Agora o bicarbonato e o fermento a gente vai misturar com a farinha de trigo. E depois a gente vai colocar tudo na mistura molhada de ovos, manteiga, açúcar e óleo. E depois a gente vai misturar com a manteiga. Agora a gente vai adicionar um pouquinho de sal e o leite. Agora a gente vai colocar a mistura nos copinhos de silicone. Agora a gente vai levar ao forno entre 18 e 20 minutos a 180 graus. E aqui está o resultado final. Eles já esfriaram. E agora eu vou fazer a cobertura para a gente poder decorar os cupcakes. Aqui eu tenho a cobertura. Eu tenho alguns granulados diferentes. Tenho esse daqui que é rosa, vermelho e branco. Que é açucarado. Ele é bem gostoso. Também tenho esses marshmallows aqui pequenininhos. Bom, então agora vamos começar aqui com a cobertura. Está vendo? Ela é bem branquinha e é de baunilha. Ela é bem gostosa. Bom, eu coloquei agora a cobertura aqui nesse saquinho para poder colocar ela por cima dos cupcakes. Essa cobertura é bem grossa, mas ela fica muito gostosa e é muito legal de decorar com ela. Então, vamos lá. Pronto, agora eu já coloquei a cobertura em cima de cada cupcake. Eu fiz duas formas diferentes. Uma que é essa de espiral. E tem também uma com vários pontinhos que... Essas aqui, essas outras do meio. E eu fiz um total de 12 bolinhos, mas aqui eu estou só mostrando 9 porque o resto está igual. Bom, agora vamos então começar com os granulados. Se você não quiser colocar granulado também, você não precisa. Se você quiser comer só cupcakes sem cobertura também, você pode ficar à vontade. Esse daqui é um que eu gostei mais. Ficou bonitinho. E se você quiser, você pode usar também uma faca para colocar a cobertura por cima, né? Se você não quiser colocar muita. Mas é isso aí. Vamos aos granulados agora. E aqui está o resultado final. Eu gostei bastante de decorar esses cupcakes. E é isso aí. Obrigada por assistir o tutorial Se Faça Você Mesmo. Se quiser ver mais vídeos como esse, entra lá no meu canal e se inscreva. E saiba sempre que tiverem novos vídeos no ar. Compartilhe com seus amigos e até a próxima.